O Novembro Azul, a prevenção ao câncer de próstata é o assunto do Cidadania de hoje e nós estamos conversando com a psicóloga especialista em Oncologia, Carla Manino, e o médico-oncologista da Clínio Onco e professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Hernani Rodem. O que implica, falamos do ponto de vista psicológico, mas o que implica se ver com esse diagnóstico? Implica na vida sexual, implica na mobilidade, sente dor, como é que isso afeta? O tratamento do câncer, de uma forma geral... Ou depende de cada tratamento? Ah, depende, depende, como ser humano, né? Nós falamos que sempre cada caso é um caso, é a frase mais utilizada. Mas temos que ver uma média, sim. Mas sim, sim, ele sempre interfere, o tratamento, desde o diagnóstico, de todo o processo diagnóstico até o tratamento, sempre interfere de uma forma grande, não importando o tamanho do problema, ao ritmo de vida da pessoa, ao cotidiano. Por que nós consideramos dessa forma? Porque o simples fato da descoberta de receber um diagnóstico de câncer, por menor que seja, ele é impactante. Ele traz uma série de estigmas, de preconceitos que ainda cercam a doença, a palavra. Nós vimos de um tempo que nós não podemos esquecer, assim, que recentemente, e ainda hoje, por incrível que pareça, ainda encontramos pessoas que dizem que não gostam de falar a palavra câncer. Então, claro, é extremamente impactante. Especialmente entre um círculo de amigos, acredito, né? Porque, talvez, nesse momento, a companheira, a parceira, seja de fundamental importância, mas no círculo de amigos, que eu não sei se isso implica... Sim, sim, implica bastante, bastante. Até porque as pessoas costumam dizer que logo que recebem o diagnóstico, é como se fosse um divisor de águas nas suas relações. O que que acontece? Fala-se muito assim, ah, porque o parceiro abandonou a mulher, né? E é um preconceito, eu gosto muito de falar sobre isso, porque não é assim que acontece, né? Não é em grande número de casos que acontece, do parceiro não acompanhar, especialmente quando se fala em relação à mulher. Mas, de uma forma geral, quando se recebe o diagnóstico de câncer, existe, sim, essa mudança de vida, e também existe, grande mudança de vida, e também existe essa mudança nas relações. Por que que elas acontecem? Porque algumas pessoas estão menos preparadas que outras para lidar com situações adversas. Então, quando se recebe um diagnóstico, no início, não se sabe exatamente como vai ser aquela realidade. Então, a pessoa não, não, fica muito difícil aquele momento, um momento muito delicado. Então, o que que acontece? As pessoas que estão ao redor, às vezes, se afastam. Mas, tendo uma parceira do lado, no caso do câncer de próstata, é completamente diferente, né? É, depende de quem, da parceira. E depende também, principalmente, da qualidade da relação, né? Não só da parceira, mas da relação. Às vezes, é uma pessoa que pode ter um preparo, pode ter, saber lidar com as suas próprias emoções, a parceira, mas a qualidade da relação não estar boa, ou nunca ter sido boa, também tem isso. Então, é preciso se avaliar que relação é esta, né? E, para, então, saber o que esperar dessa relação. Porque se a relação já não era boa anteriormente, possivelmente, é impossível que, neste momento, vá ficar também difícil. Então, tem todo um segmento aí que tem que ser observado. Claro, doutora Rodem, mas do ponto de vista clínico, né? Como é que... quais são as chances de cura e o que que isso implica? Pois é, a chance de cura hoje, por exemplo, a doença câncer, a palavra câncer, ela é enigmática, né? Ela causa um impacto negativo na vida da pessoa e a pessoa vincula a palavra câncer com morte, né? E isso está longe de ser verdade, né? Hoje em dia, nós temos alternativas terapêuticas com taxas de cura altíssimas, né? Por exemplo, câncer de próstata hoje, diagnosticado na sua fase inicial, a taxa de cura se aproxima de 100%, 90%, 100%, num acompanhamento de 10 a 15 anos, quer dizer, uma taxa de cura altíssima. E se não for diagnosticado no começo? Bom, aí a questão fica um pouco mais complicada, né? Aí depende novamente da biologia, das características da neoplasia, da agressividade, enfim, uma série de aspectos biológicos e clínicos que são importantes, né? Mas a doença avançada, a cura, ela deixa de ser possível. Aí é que entra enfoque. E o que que acarreta aqui? O que outros problemas podem acarretar? Porque a gente sabe que a hipertensão ou que o diabetes, um, pode acarretar outros tipos de problemas, né? Desde problemas no coração e sei lá. Mas o que que pode acarretar isso? Pois é, aí é que o grande enfoque que a gente precisa dar é no diagnóstico precoce. Ou seja, no momento que nós temos uma situação de diagnóstico precoce, a chance da gente resolver essa doença é altíssima. Eu acho que esse é o recado. Por causa disso que a gente pede para o paciente consultar periodicamente. O que que seria o periodicamente? Periodicamente uma vez por ano. E nem as mulheres fazendo os prevencimentos. E dificilmente nós vamos deixar de fazer o diagnóstico de uma doença no seu estágio inicial. As consequências do tratamento dependem novamente em que estágio a doença está. Uma doença em estágio avançado, a chance de cura é muito baixa e com efeitos colaterais bem maiores do que uma doença diagnosticada precocemente, como a Carla falou. Lógico, cada tratamento tem seus riscos, tem suas complicações. E o câncer de próstata não deixa de ter as suas, em função da natureza da doença, em função da característica da glânula, a importância da mesma. E isso pode ter um impacto, por exemplo, na continência urinária. 10% dos pacientes que fazem cirurgia para tratar o câncer de próstata, eles podem ficar com algum grau de incontinência urinária, que é uma situação desagradável, mas felizmente é baixa. O outro aspecto negativo do tratamento possível é a disfunção erétil. Ou seja, o indivíduo tem o risco de ficar com algum problema na sua capacidade sexual, especialmente relacionada à ereção. Todas essas complicações e todos esses problemas vinculados eventualmente com o tratamento são passíveis de tratamento. De maneira que nós temos a recuperação da função, da continência, seja através de tratamentos ou seja através de outras técnicas. Vocês falaram que essa recuperação toda é lenta, né? E aí, como é que se dá esse acompanhamento para quem? Então, é preciso que a pessoa busque ajuda. Nós, psicólogos, costumamos fazer campanhas e várias ações nos locais de atendimento oncológico, estimulando para que o paciente se sinta à vontade para buscar ajuda. Às vezes, é um familiar que busca ajuda, ou a companheira, a parceira, ou alguém da família, um filho, busca ajuda porque o pai está deprimido, porque o pai está abatido e a pessoa chega até nós. Quando a pessoa chega até nós, então, o atendimento psicológico é importante. E essas campanhas? A gente está se encaminhando, eu vou atropelando um pouquinho, mas se encaminhando para o encerramento do programa. Campanhas como agora, o Novembro Azul, que efeitos vocês notam? Acho que é um efeito importante. Eu acho que é isso que eu falei no início. É importante de alertar, de trazer para o conhecimento da população, alertar a população da necessidade de procurar ajuda e procurar, enfim, se inteirar, se informar. As redes de saúde estão mais abertas nesse sentido, doutor? Estão, perfeitamente. Estão abertas. Eu acho que tem atendimento para qualquer nível da população, seja em nível primário, terciário, seja para paciente com menos condições, assim como as populações de diferentes classes sociais. As campanhas são importantes porque elas trabalham na prevenção e também na derrubada do estigma, do preconceito. Quando se fala em Novembro Azul e logo em seguida as pessoas ficam curiosas e querem saber o que significa, então se fala em câncer de próstata, se fala em câncer masculino, o simples fato de se falar sobre o tema auxilia a contribuir para a diminuição do estigma, do preconceito. Então, acho fundamental as campanhas. Está certo. O importante é falar bastante, ter bastante informação, aproveitar não somente no mês de Novembro, naturalmente, mas aproveitar bem esse espaço. Muito obrigada pela vinda de vocês, pela presença de vocês hoje aqui, até uma próxima. E o Cidadania de hoje fica por aqui, nós agradecemos, é claro, a sua companhia, lhe desejamos uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira. E o Cidadania de hoje fica por aqui. E o Cidadania de hoje fica por aqui.